Fala pessoal, beleza? Vou fazer um teste aqui, comparando então a Classic Ultimate com o Nord Stage, tá? Então de cara a gente tem aqui o Royal 3D e aqui o Royal 3D. Quando eu toco aqui, ó, não toca na Classic Ultimate, tá? Pra vocês não acharem que é garp, né? Beleza? Então eu vou fazer o teste mais simples possível, né? Vamos pegar aqui umas notas que eu dei pra vocês verem aí, ó, tá? Então eu vou tocar esse Dó, vou tocar esse Dó aqui na Classic Ultimate, ó. Tá vendo? Vou tocar um Sol aqui, ó. Ok, fazer um acorde aqui. Ok, agora eu vou escolher um outro timbre aqui. Grand Lady D. Deixa eu escolher aqui na Classic. Mesma coisa, vou fazer um acorde aqui. Beleza? Vou escolher um outro aqui. Grande Imperial. Vamos lá. Era pra ter tocado no Nord primeiro, né? Beleza? Continuando. Italian Grand. Vamos lá. Mesma coisa, tá? Eu tô usando sem pedal, sem efeito, tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Velvet Grande. Eu não tenho todos os timbres no Nord, porque quem conhece o Nord sabe que não dá pra colocar todos os pianos no Nord, né? Então tem que pôr um pouco, usar, aí eu tiro, coloco outros, entendeu? Agora na Classic já tem todos eles, tá? É Velvet. Velvet. Aí aqui eu vou tocar um acorde mais cheio, né? Beleza? Pegar mais aqui, né? Beleza? Beleza? Bom, isso aqui é um pouquinho, tá? Da qualidade que a gente conseguiu chegar aqui através da Ultimate Keys, tá? Então, eu não vou tocar grandes peças, nada disso, porque a ideia aqui é comparar timbre, né? Então, ó. Tá bem aproximado mesmo, tá? O que a gente tem no Nord Stage, tá bom? É isso aí, pessoal. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.